Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do 14º capítulo da obra, A Casa do Penhasco, de Agatha Christie. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E se tiver algum conto ou algum livro que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Dito isso, fique agora com o 14º capítulo da obra. Capítulo 14 O Mistério do Testamento Desaparecido Voltamos direto para a clínica de repouso. Nicky pareceu um tanto surpresa ao nos ver. Sim, mademoiselle, disse Poirot respondendo ao olhar da jovem. Já fui e já voltei. Para começar, gostaria de dizer que pus seus papéis em ordem. Está tudo perfeitamente arrumado agora. Bom, acho que já era a hora. Falou Nicky sem conseguir conter um sorriso. O senhor é muito organizado? Pergunte ao meu amigo Restens aqui. Ela se virou para mim com um olhar curioso. Detalhei a ela algumas peculiaridades de Poirot. Sua exigência por torradas feitas com pães perfeitamente quadrados e ovos fritos de tamanhos idênticos. Além de sua repulsa ao golfe por ser um jogo caótico e sem forma definida que só se redimia pelo cuidadoso posicionamento da bolinha antes da primeira tacada. Acabei falando também sobre o famoso mistério que Poirot resolveu usando seu antigo hábito de endireitar os enfeites em cima da lareira. Poirot abriu um sorriso. Restens faz tudo parecer tão interessante. Disse ele assim que terminei. Mas é a mais pouca verdade. Imagine, mademoiselle, que até hoje tento convencê-lo a dividir os cabelos ao meio ao invés de penteá-los assim de lado. Veja como ele fica com um ar todo desengonçado e assimétrico. Então o senhor deve não aprovar o meu penteado também? Comentou Nick. Sempre penteei de lado. Mas deve gostar de Fred que divide os cabelos ao meio. Ele não tirou os olhos dela mesmo naquela outra noite. Brinquei com um quê de malícia. Agora já sei por quê. Só sei! Cortou Poirot. Já chega. Vim até aqui para tratar de um assunto sério. — Não consegui encontrar o seu testamento, mademoiselle. — Ah! — exclamou ela, enrugando as sobrancelhas. — Mas isso tem mesmo tanta importância? Afinal, eu não morri. E testamentos não servem para muita coisa até que se morra, não é? — Sim, é verdade. Ainda assim, gostaria de analisar esse seu testamento. Tenho várias teorias a esse respeito. Pense, mademoiselle. Tente se lembrar de onde o deixou. Onde o viu pela última vez? — Acho que não o deixei em nenhum lugar especial. — Não? — disse Nick. — Eu nunca guardo nada em lugar nenhum. Devo só ter enfiado em alguma gaveta. — Não o teria guardado atrás do painel secreto, por acaso? — Como é que é? Sua criada, Ellen, comentou que há um painel secreto na sala de visitas ou na biblioteca. — Mas que besteira! — disse Nick. — Nunca soube disso. Foi Ellen quem falou? — Mas, oui, parece que ela já trabalhou na casa do penhasco quando era jovem e ficou sabendo desse compartimento secreto por uma cozinheira. — É a primeira vez que ouço falar disso. — Acho que meu avô poderia saber, mas nunca me falou nada e ele com certeza me falaria. — O senhor tem certeza de que Ellen não está inventando tudo isso? — Não, mademoiselle, não tenho certeza de nada. Essa sua criada me parece ter algo de estranho, devo dizer. — Ah, eu não acho nada estranho. William é um palerma e o filho deles é meio bruto, mas Ellen é uma boa pessoa. É a dignidade em pessoa. — A senhorita a liberou para ver a queima de fogos ontem à noite, mademoiselle? — Claro, como sempre, eles terminam o serviço depois. — Mas ela não saiu mesmo assim? — Ah, saiu sim. — Como tenho certeza, mademoiselle? — Bom, acho que não tenho, na verdade. Eu a liberei, ela me agradeceu, então... — Presumi que ela tivesse saído para ver os fogos, só isso? — Muito pelo contrário, ela ficou dentro de casa. — Mas que estranho! — Acha isso estranho? — É claro, ela nunca deixou de sair para ver os fogos, ela disse por quê? — Ela não me contou o verdadeiro motivo disso, tenho certeza. Nick olhou para ele com um ar intrigado. — Isso é importante? — Poirot deu de ombros. — Não sei bem, mademoiselle. — C'est curieux. É só isso que posso dizer. — E essa história do painel secreto? — Disse Nick pensativo. — Acho muito estranho e difícil de acreditar. Ela mostrou onde esse painel ficava. — Ela disse que não se lembrava. — Não acredito que haja nada parecido naquela casa. — É o que parece, certamente. — Deve estar ficando maluca, pobrezinha. — Ela é mesmo uma boa contadora de histórias. Também comentou que acha a casa do penhasco um lugar um tanto sinistro. Nick estremeceu um pouco. — Ui, nisso talvez ela tenha razão, disse Nick. — Eu mesma sinto isso às vezes. Aquela casa tem um ar estranho. — Ela arregalou os olhos e seu rosto foi tomado por uma expressão sombria. Poirot se apressou para mudar de assunto. — Enfim, vamos voltar ao que importa, mademoiselle. — O Testamento — Os Últimos Desígnios de Magdala Buckley — Foi isso mesmo que eu escrevi, disse Nick com certo orgulho. — Lembro que escrevi isso e disse que gostaria de saudar todas as minhas dívidas e despesas legais. — Lembro que tirei isso de um livro que li. — Não usou um modelo padrão? — Não, não tive tempo para isso. Eu estava de saída para fazer minha cirurgia e o Sr. Croft me disse que esses modelos são muito perigosos, que era melhor eu fazer um testamento simples sem tentar ser técnica demais. — O Mons. Croft? Ele estava junto? — Sim, foi ele quem me perguntou se eu já tinha feito meu testamento. Nunca tinha pensado nisso antes. — Disse que se eu morresse em... — Como é mesmo? — Intestada. — Sem ter feito o seu testamento. — Expliquei. — Sim, isso mesmo. Ele disse que se eu morresse intestada, o governo acabaria ficando com quase tudo, o que seria um desperdício. — Mas que gentileza do prestativo, Mons. Croft. — Ah, sim! Afirmou Nick em fática. — Ele pediu para que Ellen e o marido assinassem como testemunhas. — Aliás... — Mas é claro! — Ai, como eu sou idiota! — Nós dois olhamos para ela muito intrigados. — Mas que idiota! — Não sei por que fiz vocês ficarem procurando aquele papel na casa do penhasco. — O testamento está com Charles, é claro. O meu primo, Charles Weiss. — Oh, então agora está explicado. — O Sr. Croft me disse que eu deveria deixar aquilo com um advogado. — Tu é correto. — C'est bon, Mons. Croft. — Homens são tão úteis às vezes, declarou Nick. — Ele me disse para guardar o testamento com um advogado ou em um cofre do banco. — E aí, eu sei que Charles seria a melhor opção. — Lembro que pus o documento em um envelope e mandei direto para ele. — Ela se acomodou nos travesseiros e soltou um suspiro. — Peço desculpas pela minha cabeça, mas pelo menos tudo se resolveu. — O documento está com Charles e, se quiserem dar uma olhada, podem pedir para ele. — Não sem a sua autorização por escrito. Observou Poirot abrindo um sorriso. — Mas que tolice! — Não, mademoiselle? — Prudência! — Bom, eu acho uma tolice. Ela pegou um pedaço de papel de um bloquinho ao lado da cama. — O que devo escrever para ele entregar logo o peixe ao gato? — Como? Caí na gargalhada ao ver a surpresa de Poirot. Ele ditou algumas palavras que Nick anotou com toda obediência. — Muito obrigado, mademoiselle! — Disse Poirot enquanto pegava o papel. — Peço desculpas pela confusão, mas eu tinha esquecido mesmo. Sabe como é? Às vezes a gente se esquece das coisas de repente. — Com ordem e método, nunca nos esquecemos de nada. — Acho que vou precisar fazer algum curso para aprender isso, então, disse Nick. — O senhor está me dando um belo complexo de inferioridade, sabia? — Impossível! — Au revoir, mademoiselle! Ele olhou em volta. — Aliás, suas flores são lindas? — Não são mesmo? Fred trouxe os cravos, George as rosas e Jim Lázaro os lírios. E veja só isto aqui. Ela tirou um papel que cobria uma cesta grande cheia de uvas de estufa. A expressão de Poirot mudou e ele deu um passo firme adiante. — Já comeu alguma delas? — Não, ainda não. — Então não coma. A senhorita não deve comer nada trazido de fora, mademoiselle. Nada, entendeu? — Ah! exclamou-se em reação, perdendo pouco a pouco a cor do rosto. — Eu entendo. — O senhor acha que ainda estou em perigo? — Acha que ainda estão tentando me matar? — Murmurou. Ele a pegou pela mão. — Não pense nisso. Está segura aqui? Mas lembre-se. Não aceite nada trazido de fora. Aquele pálido rostinho assustado sobre o travesseiro ficou gravado em minha mente assim que deixamos o quarto. Poirot olhou para o relógio. — Bom, ainda temos tempo para pegar o monsieur Weiss em seu escritório antes que ele saia para almoçar. Ao chegarmos, fomos levados até o escritório de Charles Weiss sem demora. O jovem advogado se levantou para nos cumprimentar com o seu estilo formal e apático de sempre. — Bom dia, monsieur Poirot. Como posso ajudar? Sem maiores delongas, Poirot entregou a carta que Nick havia escrito. Ele a leu e olhou para nós com um ar perplexo. — Perdoe-me, mas acho que não entendi bem o que isto quer dizer. — Mademoiselle Buckley, não foi clara? — Nesta carta aqui, disse Weiss, batendo no papel com a unha. — Ela me pede para entregar ao senhor um testamento feito por ela que deveria estar sob meus cuidados desde fevereiro passado. — Isso mesmo, monsieur? — Mas ninguém me entregou nenhum testamento, meu caro senhor. — Como? — Até onde sei, minha prima não tem testamento. — Ela nunca comentou nada sobre isso comigo. — Fiquei sabendo que ela mesma escreveu os termos em uma folha de papel e depois enviou para o senhor. — O advogado balançou a cabeça. — Nesse caso, só posso dizer que nunca recebi nada? — Por favor, monsieur Weiss. — Estou falando sério? Nunca recebi nada desse tipo, monsieur Poirot. — Após uma breve pausa, Poirot se levantou. — Nesse caso, monsieur Weiss, isso é tudo. Deve ter ocorrido algum engano. — Sem dúvida, houve um engano. Ele também se levantou. — Bom dia, monsieur Weiss. — Bom dia, monsieur Poirot. — E lá se foi a nossa pista. Comentei eu assim que voltamos para a rua. — Precisamente. — Acha que ele está mentindo? — É impossível dizer. O monsieur Weiss me parece alguém que sabe blefar. Mas uma coisa está clara. Ele não vai dar nenhum passo atrás da posição que tomou. Ele afirma que nunca recebeu o testamento e não irá nos dizer qualquer outra coisa. — Nick certamente deve ter algum recibo comprovando a entrega. — C'est petit. Ela nunca se preocuparia em pedir algo assim. Ela só enviou o papel e não pensou mais no assunto. — Voilà. Além disso, ela ainda foi à clínica retirar o apêndice naquele mesmo dia. ela provavelmente tinha outras coisas na cabeça. — Bom, e o que vamos fazer agora? — Vamos falar com o monsieur Croft, parbleu. — Quero ouvir o que ele se lembra de toda essa história. Parece-me que ele esteve muito envolvido no assunto. — Ele não teria como lucrar de alguma forma com isso? — Falei pensativo. — Não, não consigo imaginar nada parecido mesmo. — É provável que ele seja apenas um enxerido, o tipo de homem que gosta de resolver os problemas dos vizinhos. — Esse tipo de atitude me parecia ser mesmo típica do Sr. Croft. Ele era aquele tipo metido a saber tudo, que, apesar de bondoso, sempre acaba irritando todo mundo. — Nós o encontramos mexendo em uma panela fumegante na cozinha. — Um cheiro delicioso se espalhava pelo pequeno chalé. — Ele logo deixou a comida de lado, claramente ansioso para falar sobre o crime. — Só um segundo — pediu. — Vamos lá para cima, minha esposa vai querer ouvir tudo também. — Ela nunca nos perdoaria se ficássemos conversando aqui embaixo? — Cui, Millie! Estou subindo com dois amigos. A Sra. Croft nos recebeu calorosamente e logo perguntou sobre Nick. — Devo dizer que ela me agradava muito mais do que o marido. — Ah, pobrezinha! — disse ela. — Então ela está mesmo em uma clínica de repouso? — Mas, é claro, ela deve ter ficado muito abalada. — Que história horrível, Mons. Poirot! — Terrível mesmo, uma moça inocente ser morta assim! — Isto é inconcebível! — Ainda mais, por não ter sido em algum recanto sem lei por aí, foi bem aqui no coração do velho mundo. Nem consegui dormir esta noite. — Fiquei preocupado por ter saído e deixado você aqui, minha velha! — Disse o marido que tinha posto seu casaco e se juntado a nós. — Nem gosto de pensar que você ficou aqui sozinha ontem à noite. Isso me dá até calafrios! — Não quero mais que você me deixe sozinha mesmo! — exclamou a Sra. Croft. — Não depois de escurecer, pelo menos? E acho que seria melhor a gente se mudar daqui o quanto antes. — Esse lugar nunca mais será o mesmo. Aposto que nem a pobre Nick Buckley vai conseguir dormir em paz naquela casa de novo. Não estava sendo fácil chegar ao assunto da nossa visita. Os dois não paravam de falar e queriam saber tudo sobre o ocorrido. Os pais da pobre moça morta viriam para cá? — Quando seria o funeral? — Haveria alguma investigação? — O que a polícia disse? — Eles já tinham alguma pista? — É verdade que um homem foi preso em Plymouth? Depois de respondidas todas as perguntas, os dois insistiram que almoçássemos com eles e só conseguimos escapar graças a uma desculpa que Poirot inventou dizendo que precisávamos ir embora logo para almoçar com o chefe de polícia. Isso por fim ocasionou uma breve pausa e Poirot pôde fazer a pergunta que queria. — Mas é claro — respondeu o Sr. Croft. Ele puxou duas vezes o cordão da cortina para cima e para baixo franzindo a testa com um ar distraído. — Eu me lembro de tudo? Acho que foi logo quando a gente se mudou para cá. — Eu me lembro sim. O médico disse que ela estava com um apendicite. — E provavelmente não era nada demais — interrompeu a Sr. Croft. — Esses médicos vivem querendo abrir as pessoas. Aquilo não era caso para cirurgia. Ela só teve uma indigestão e um probleminha ou outro, mas eles logo tiraram uma radiografia e disseram que ela precisava operar. E então lá foi ela, pobre alma, para uma daquelas clínicas terríveis. — Eu só perguntei se ela já tinha feito algum testamento — disse o Sr. Croft. — Mas foi mais por brincadeira do que qualquer outra coisa. — E então? — E aí ela fez uma hora mesmo. Até falou em pegar um modelo no correio, mas eu disse que era melhor não. Um homem me contou uma vez que esses formulários podem dar muitos problemas e, além disso, o primo dela é advogado. Ele poderia fazer uma versão final depois que ela ficasse melhor? Como eu sabia que ficaria, claro. Foi só por precaução mesmo. — Quem assinou como testemunho? — Ah, Ellen, a criada e o marido dela. — E depois, o que foi feito com o documento? — Nós enviamos por correio ao Sr. Vaz, o tal advogado. — Tem certeza disso? — Sim, meu caro Monser Poirot. Eu mesmo deixei o documento na caixa de correio que fica bem ali ao lado do portão. — Então, se o Monser Vaz disse que não o recebeu, o Sr. Croft pareceu ficar surpreso. — O senhor acha que ele se extraviou no correio? — Ah, mas isso é impossível. — Enfim, tem certeza de que o enviou? — Absoluto! — reafirmou o Sr. Croft com firmeza. — Juro por tudo neste mundo. — Oh, muito bem, então! — disse Poirot. — Felizmente, isso não importa, já que a Mademoiselle não deve morrer tão cedo mesmo. — Logo depois, enquanto desciamos para o hotel, Poirot se virou para mim e disse. — Et voilà! Quem está mentindo? Croft ou Charles Vaz? — Confesso que não consigo imaginar por que o Monser Croft tentaria mentir. Ele não teria nada a ganhar, escondendo o testamento, ainda mais porque foi ele quem ajudou a fazê-lo. — A versão dele me parece muito autêntica e bate exatamente com o que Mademoiselle Nick nos contou. — Por outro lado... — Sim? — Bom, fiquei contente ao ver Monser Croft cozinhando quando chegamos. — Ele deixou uma excelente marca do dedão e do indicador engordurados na ponta do jornal que forrava a mesa da cozinha. Consegui arrancar esses pedaços sem que ele visse. — Vamos mandá-lo para o nosso velho amigo, o inspetor Jeff da Scotland Yard. Talvez ele possa descobrir alguma coisa interessante com isso. — Como quê? — Sabe, Restings, — Não consigo evitar uma certa sensação de que talvez o nosso carro Monser Croft seja um pouco bom demais para ser verdade. — Mas agora vamos ao dejeuner. Estou faminto. — Mas agora vamos ao nosso poder. — Como quédulus? — Se o�iste todos os exemplar. — Agora vamos ao dejeuner. E aí